Meu nome é Melissa Maura e este é o meu desenho para o concurso Art 5. E o título do meu desenho é Escola, lugar de ser, borboleta. Porque pra mim, a escola é isso, igual a uma borboleta. No momento de ir à escola, é como uma borboleta saindo do casculo, abrindo suas asas e voando para o conhecimento, o desenvolvimento, a recriação de um mundo que vou conhecendo aos poucos. Amém. 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 Amém.